Eu duvido que não vai lembrar De mim nas madrugadas Sou o mesmo homem, eu não mudei nada Você é a metade do meu coração Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim Que está decidida a esquecer de mim Ah, eu duvido Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém Chora toda vez que a saudade vem No seu quarto escondida Eu duvido que você vai conseguir Deixar alguém E deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim Que está decidida a esquecer de mim Ah, eu duvido Eu duvido que você não fala de mim Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim No seu quarto escondida Eu duvido que você vai conseguir Deixar alguém E deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo E aí? Eu duvido que você não fale de mim pra ninguém Chora toda vez que a saudade vem No seu quarto escondida Eu duvido que você vai conseguir Deixar alguém E deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Eu duvido que você não vai querer voltar pra mim É por isso que eu duvido que você vai continuar Eu duvido que você vai querer voltar pra mim